Música Deputado Capitão Augusto fala da volta dos trabalhos e a sua motivação no mandato em 2016 É um ano bastante importante para o Brasil, uma questão do impeachment, uma questão do conselho de ética, do presidente e por aí vai Mas particularmente nós temos dois grandes projetos aqui O primeiro é aprovar a minha PEC que dá os direitos políticos aos policiais militares Que está tramitando no Senado, já foi aprovado em primeiro e segundo turno na Câmara e está no Senado Já passou pelo relator da CCJ, senador Lira, vai ser pautado agora na CCJ Estamos confiantes que lá passará e depois ele seguirá ao plenário E nós temos pressa na aprovação dessa PEC porque queremos que os policiais militares da ativa já possam concorrer este ano Nas eleições municipais tendo esse direito garantido de após as eleições poderem retornar Se porventura não quiserem sair para a reeleição ou se porventura não foram reeleitos Então nós temos a expectativa de estar aprovando essa PEC dos direitos políticos aos policiais militares no Senado E o outro nosso grande projeto é a questão do ciclo completo Que no final do ano foi apresentado na CCJ, foi pedido vistas na última semana Estamos aguardando a nomeação do presidente e a composição dos novos membros titulares e suplentes da CCJ Para iniciar esse trabalho forte este ano para tentar aprovar na CCJ da Câmara o ciclo completo de polícia Música Música Música